oi 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 pessoal aqui está falando da parte de abelizados de vídeo hoje estou aqui em gta sanandres para me mostrar para vocês como pegar o maior avião do jogo que o nome dele eu chamo para mim o boing 727 para mim é um dos maiores aviões então já deixa o seu like e inscreva-se e gente para vocês pegarem o meu chão é caso você não tiver desliberado a parte onde pega ele que acho que você não consegue pegar ele se tiver desliberado ele aqui vocês podem vir aqui pegar ele eu vou mostrar como pegar ele quando você não tem aquela cidade desliberada então você precisa dois códigos para poder ir lá naquela cidade o primeiro é para tirar a polícia para você poder ir lá que é A E ZAKINI é para você tirar a polícia e o outro é de avião um quadro de avião é que você pode ir lá na praia para mim poder mostrar para vocês gente o avião ele fica numa área meio escondido então eu vou lá na praia ou no lugar mais assim mais alto isso é que tá muito apertado que é um avião ai você fala é bonitinho muito legal Opa Esse quadro bike é muito bonitinho é isso meu deus ai meu deus de acabar Vamos logo sair daqui, vai Ah, eu deixei Tá Eu vou... É, aqui já acho que tá bom pra entrar O avião Eu subi aqui no escudo bike Agora eu vou subir aqui, olha Tá, aqui tá bom pra escolar no avião É só fazer isso daqui pra vocês terem espaço É, não é esse aqui É, URK Que é SRK Bom, vamos pegar ele Ah, meu Deus, vai dar bosta subir ele Falei Falei Vocês pegaram o avião É, acho que pra vocês Eu tava na área, eu vi uns vídeos Vocês viram aqui é muito rápido Deixa eu virar mais rápido Vou deixar o único escudo na descrição do vídeo Porque eu tenho um vídeo lá de GTA Que pegar o carro de tudo Aqui do carro de tudo A benda legal Afinal Eu deixo todo o escudo Aqui nessa coisa É essa área que vocês estão vendo É só isso Agora deixa eu descobrir aqui E aí Tá, gente, o avião enorme, ele está absolutamente bem aqui, ó. Espera aí. É. Ele não está aqui. Ah, não, ele não está aqui. Como assim? Ah, não, ele não está aqui. Ah, espera aí. Eu estou caro, velho. Ele não deu os palmos. Eu abri. Agora ele não deu os palmos. É bem estranho o que tem aqui, meu amor. Meu Deus! Meu Deus! Não espalhou? Ah, o que é isso? Espera aí, gente. Ele fica aqui. Olha, ele dá para vocês empregarem. Só. Bem aqui. É, eu não sei o que está se formando, gente. Mas... Mas... Oh, meu Deus. É muito chato. Ah, então, a gente vai terminar o vídeo por aqui, então. Ah, mas esse vídeo ficou muito bosta, cara. Não tem muito azar quando eu gravar aqui pra ver pra sempre. A bosta vai ver uma escola. Mas eu vou deixar marcada aqui, ó, gente. Tem lugar onde vocês podem vir pegar. É, nesse lugar aqui. É, então, gente. Espero que vocês... Espero que vocês vejam... Opa! Espero que tenham gostado desse vídeo. Que foi muito meio sem nada a ver, mano. Nós vamos palma de lugar que eu quero. Hum, hum. Gente, inscreva-se, deixe seu like e tchau. Tchau.